Meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Este é o velho Maracanã. Até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Ah, e a partida já começou, hein? Opa, foi uma falta claríssima. Tchê-tchê. E ele consegue o desarme. Conduziu a bola em direção ao gol. Reinaldo. Vitor Bueno. Brenner. Passe pelo alto. Gustavo Henrique. E a defesa levou a melhor na jogada. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. A metida de bola. Olha aí, uma grande... Olha o chute! Tchê-tchê. Luiz. Tentou o passe. Olha o cruzamento. A defesa conseguiu afastar. Gerson. Vitinho. E ainda no 0x0. Recebeu em condições de avançar. Impediu o ataque adversário. Pedro. Gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O Flamengo mexeu no placar. 1x0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Everton Ribeiro. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Reinaldo. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Emendou! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Tchê-tchê. Reinaldo. Bruno Alves. A bola é pra ele. Eles já recuperaram a bola de novo. A volta está marcada. Bruno Alves. Procurou alguém ali na frente. Jogou lá na área. Defesaça! Gerson. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Entrando nos cinco minutos finais do primeiro tempo. Lá vem ele pela direita. Lançamento por entre a defesa. Meteu o bico nela, o goleiro. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Meteu a bola pra frente. Acabou o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. O que é bom pro espetáculo. E claro, pra você que está em casa assistindo. Opa! Que beleza! Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Tchê, tchê. Ih, que lugar de... Chuto! E é gol! Agora eles estão dois gols na frente. E tudo isso começou com um passe mal dado de uma marcação adiantada que levou ao gol. Mérito pra quem marca mais adiantado, mérito pra quem marca mais à frente. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou o muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Partiu com a bola em direção ao gol. Pitinho fez o lançamento pra frente. A defesa cortou mais uma vez. Pedro está chamando mais atenção do que gostaria. Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. Pedro. Ele fez a pauta. O juiz está certo. Bom, ele praticamente está pedindo pra levar o cartão. É o último aviso. Eu falei pra se não apertar esse botão, pra não dar tanto... Golaço! Gol! Um gol que vale o ingresso. Que finalização maravilhosa. Que golaço. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Ele é bom na bola parada. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Agora no placar, 3 a 0. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Vitor Bueno! Tchete. Reinaldo. Vitor Bueno! Chegou bem, recuperou a bola. Tomou a bola na hora certa. E convenhamos que a ideia foi ótima. Mas não chegou a lugar nenhum. Era tentativa, né? Ih, rapaz! Agora complicou a batida! Passe pra frente. Chutou! Salvou essa no puro reflexo. Ele sabia o que fazer com a bola. Ajeitou bem, mas finalizou mal. Tenta novamente! Juanfran cruza. Bela saída do goleiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu um bico nela lá pra frente. Vitinho! Vitinho! Vem o passe! Deixou pra trás a defesa! Pedro! Recebeu o passe! Pedro! O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Mandou um balão lá pra frente. Bruno Alves. Procurou alguém ali na frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pablo! Gol! Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo time, principalmente se for o seu. O São Paulo conseguiu achar um buraco pra fazer um belo lance. O São Paulo conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Olhou e cortou essa bola. Juanfran. Pablo! Botou pra correr. A posição é boa. A batida pro gol! Rodrigo Caio. Juanfran. Alves. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chegou e cortou. Tchete. O juiz deu mais três minutos de jogo. A metida de Pedro! A chance foi legal. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Chegou. Mandou por cima. Pedro! Está em certo.